É o Maga na batida, neguinho, quem diria? Eita, mulher safada, só senta com o amor Deu pirocada, safada, se apaixonou Maga rosa, ela fumou, longada, ela ficou Fez a coreografia e na perna ela sentiu Senta com a mão, porque eu tenho a voz, eu tenho a voz Senta com a mão, porque eu tenho a voz, eu tenho a voz Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta com a mão, porque eu tenho a voz, eu tenho a voz Senta com a mão, porque eu tenho a voz, eu tenho a voz Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Canal Brega Músicas Oficial O Bravo dos Graves Falou aqui no beat, sacudindo o Recife Eita mulher safada, só senta com o amor Deu pirocada, safada, se apaixonou Maga rosa, ela fumou, longada, ela ficou Fiz a coreografia e na pequena Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Canal Brega Músicas Oficial O Bravo dos Graves E aí E aí E aí E aí E aí E aí